E o Procon de Anápolis teve uma surpresa ao fiscalizar distribuidoras de bebidas e pequenas mercearias. Os fiscais encontraram nas prateleiras meia tonelada de produtos vencidos. Mais de 50 estabelecimentos já foram fiscalizados em Anápolis. Em um mês, cerca de meia tonelada de produtos foi apreendida. O Procon está de olho no prazo de validade de bebidas alcoólicas e alimentos vendidos em distribuidoras e pequenas mercearias. Esse tipo de operação só acontece porque o consumidor realiza as denúncias nos canais de atendimento do Procon. O que saltou aos olhos dos nossos fiscais foi a quantidade de produtos apreendidos, ou seja, a quantidade de produtos vencidos que estavam disponíveis à venda ao consumidor. As bebidas alcoólicas vencidas são descartadas na hora. Já os alimentos são encaminhados para o aterro sanitário. Os estabelecimentos flagrados vendendo alimentos vencidos são autuados e podem pagar multa. 12 mil, 8 mil. Então, para um estabelecimento pequeno, talvez espécie no bolso. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, vender produtos vencidos é crime. Além disso, consumir alimentos fora do prazo de validade pode fazer mal à saúde. Vamos supor um exemplo, a bebida, a cerveja. Fora do prazo de validade, a cerveja é uma bebida fermentada. Então, o excesso de bactérias fora do prazo, dentro desse envasado, ao consumirmos, ele pode nos dar sintomas como náuseas, vômitos, empachamento, distensão abdominal, quadro de diarreia. Então, alguns pacientes podem evoluir até para quadros mais graves de intoxicação, com necessidade até mesmo de internação hospitalar. Então, o excesso de bactérias fora do prazo de validade pode fazer mal à saúde. Então, o excesso de bactérias fora do prazo de validade pode fazer mal à saúde. Então, o excesso de bactérias fora do prazo de validade pode fazer mal à saúde.